Se você está construindo ou reformando, venha na Estilo do Gesso. Molduras você encontra dezenas de exemplos, você vai encontrar aquela moldura que você está procurando. Se você de repente quebrou um pedaço da sua moldura, venha aqui na Estilo do Gesso que eles vão fazer uma nova para você. Vão fabricar essa que você precisa e que acabou de quebrar. O importante é que além das opções em molduras, tem aqui, mostra no teto rebaixado com gesso, sancas abertas, você tem opções de sanca fechada. Inclusive você tem muitos modelos do showroom para que você tenha uma ideia de como valoriza muito o seu ambiente, além de ficar bem bonito. Olha a lâmpada de embutir, a parte de iluminação, você encontra profissionais também aqui na Estilo do Gesso que são eletricistas próprios da Estilo do Gesso. Você vai encontrar aqui outros exemplos com rasgo de luz, sanca invertida. É claro que você pode deixar a sua casa mais bonita do que ela já é, vindo até Estilo do Gesso. Ah, e um detalhe, em serviço de drywall, por exemplo, a TV de LCD embutida, nenhum fio aparente e tem outros nichos também, tudo feito com o serviço de drywall. Você sabe que é Estilo do Gesso? Você vai encontrar também papel de parede. Tem muitos modelos, vários exemplos em papéis de parede, além do serviço feito com o Gesso 3D. Serviço executado em 3D, você está vendo algumas imagens que são maravilhosas. Nós estamos aqui em Santos, a Estilo do Gesso, fica na Pedro Lessa 1993, tem estacionamento à porta. Dois telefones, 3273 2055 3877 0050. Mostrei um pouco do showroom da Estilo do Gesso, mas venha conhecer, você vai aproveitar. Está construindo ou reformando, quer economizar? É aqui, na Estilo do Gesso. Estilo do Gesso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí